Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje vamos ver o grande editor. Estou fazendo uma paródia sobre um clássico do cinema, do filme do Charles Chaplin da década de 40, que ele fazia uma sátira do nazifascismo que bombava na Europa naquela época. Era na Alemanha, o nazismo na Alemanha, na Itália o fascismo e lá na Rússia o comunismo e por aí vai. Então ele fez esse filme, O Grande Ditador, que era uma pessoa que queria dominar o mundo. Então ele brincava com o mundo como se o mundo fosse dele, ele era o dono do mundo, brincava com o globo, como está vendo ali na capa do vídeo, como se o mundo fosse dele. Então meus amigos, eu tenho visto pessoas, muitos imbecis que por ideologia ou porque estão aplaudindo ou estão gostando dessas decisões autoritárias que o ministro Alexandre de Moraes ilegalmente está determinando, bloqueio de contas do Twitter, do Facebook, de várias pessoas, de jornalistas e apoiadores do presidente Bolsonaro, youtubers e pessoas, empresários, até um ex-deputado Roberto Jeffs teve sua conta bloqueada, inclusive no estrangeiro, tanto no Brasil quanto no estrangeiro. Um absurdo, como se ele mandasse no mundo inteiro o cúmulo do absurdo. Então nem Hitler, nem Stalin, nem Putin faria isso, talvez o Xi Jinping faça isso, mas é um total absurdo, uma total prepotência e abuso. Então todas essas pessoas que estão apoiando isso correm um grande risco. Olha o que disse o Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós, enquanto Judiciário, enquanto Suprema Corte, somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro, só faltou dizer do mundo inteiro. Olha só a arrogância, a petulância. Então o que ele quer dizer com o editor, editores? É o consertador, é o disciplinador, é o modificador. Seria aquele cara que altera a situação, que faz o que bem entende. Então, meus amigos, eu digo o seguinte, todos esses que estão aplaudindo os absurdos que esses psicopatas estão fazendo, chegará o dia e a vez deles. Porque talvez eles queiram escolher para serem fuzilados por último. Porque todos aqueles, se não sabem, deveriam saber que esses ditadores, esses psicopatas, esses monstros autoritários aí, que não tem limite, eles não tem noção, para eles pouco importa, né? O hoje, o amanhã, foi assim que agiam o Hitler, o Stalin, o Mao Zedong, o Fidel Castro, o Kim Jong-un e o pai do Kim Jong-un lá, é assim. Olhou atravessado, não gostou, o cara some. Então as pessoas não sabem disso. Hoje eles bloqueiam contas do Facebook, amanhã eles mandam prender e depois da manhã o cara desaparece, simplesmente assim. Olha o que a jornalista Cláudia Wilde colocou aqui. O Brasil caminha a passos largos para consolidar a cassação da liberdade de expressão. É com a censura, né? Censura de jornalistas perseguidos e pessoas sendo obrigadas a deixar o país, como foi o caso do Alan dos Santos e outras pessoas que já deixaram o país também. E é um caminho sem volta. Ou restabelecem a democracia no país, ou então, em breve, teremos dúzias de presos políticos. É uma verdade. Aconteceu essa semana que passou, houve um rastreamento de maletas de investigação lá em Brasília e descobriram que três maletas de investigação, que custam um milhão de reais cada uma, estariam nas embaixadas da China, da Coreia do Norte e uma com o Cacai, aquele Antônio Carlos Almeida, que é um advogado PT que entra de bermuda no STF, que tem todo o livre acesso e amizade, esse satanista aí com os juízes lá da Suprema Corte. Então aqui tem o Yang Yuamin, que é o Supremo, é o embaixador da China que manda aqui no Brasil e distribui dinheiro para os governadores. Tem o Kim Shou Hata, que é o embaixador da Coreia do Norte, que eu não sei o que esse cara faz aqui no Brasil, porque a Coreia do Norte não vende nem alfinete para o Brasil, não tem nada para nos oferecer. O que ele está fazendo aqui? Só porque o PT trouxe ele para cá, porque é totalmente inútil a presença de um comunista, esses dois comunistas aqui no Brasil. Então, meus amigos, eles com essas investigações e com essas coisas que estão sendo apuradas aí, eles estão cometendo crime contra a segurança nacional. Aqui está a lei da segurança nacional, que diz ali, esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão. Primeiro, a integridade do território e a soberania nacional. Segundo, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. Terceiro, a pessoa dos chefes dos poderes da União, e aqui se inclui o presidente da República, que está sendo espionado. O artigo 13, então, faz a tipificação das condutas criminosas, comunicar, entregar ou permitir a comunicação ou a entrega a governo ou grupo estrangeiro ou a organização ou grupo de existência ilegal de dados, documentos ou cópias de documentos, planos, códigos, cifras ou assuntos que, no interesse do Estado brasileiro, são classificados como sigilosos. Pena, reclusão de 3 a 15 anos. E o parágrafo único diz ali, incorre na mesma pena quem? Primeiro, com o objetivo de realizar os atos previstos nesse artigo, mantém serviço de espionagem ou dele participe. A lei é muito longa, mas aqui eu só vou mostrar esse artigo aqui para ver como é aqui que eles estão sendo enquadrados, todos eles, não sei quem foi que mandou, quem é que permitiu, mas as maletas estão vinculadas ao tribunal eleitoral, conforme o Alan já tinha dito. Então, pessoal, como é fim de semana, recomendo a todos, tem quatro livros aqui que eu estou indicando, estão lá no meu site, que eu vou deixar o link ali, é só baixar, fazer o download gratuitamente, leio. Tem um aqui, como ser um conservador, tem esse outro livro aqui, que também enriquece, que é um livro que fala da família, da criação dos filhos, da atenção que se deve dar à família, é um livro conservador muito importante. Tem esse outro aqui, marxismo cultural, a revolução pela cultura, esse livro foi muito bem pensado, é um resumo de tudo o que está acontecendo aí, a revolução pela cultura, a infiltração, o aparelhamento do Estado cheio de comunistas. Nós vivemos no regime socialista e a gente nem se dava conta disso, a gente foi se dar conta agora que nós vivemos atolado até o pescoço no meio do socialismo, cheio de comunistas até debaixo da cama. E tem outro livro muito bom, um clássico, A Política de Aristóteles, que é um livro de filosofia e política muito bom, ele é um clássico, ele é uma base de tudo. Para conhecer política, é bom começar por Aristóteles. Então, pessoal, quem quiser, é só entrar no meu site ali, justicaepolitica.com, é só anotar, está aí no vídeo, só dar uma travadinha no vídeo, copia, entra lá no site, vai ali na janelinha do blog, diz ali livros, clicar em cima de livros, vai abrir os livros que tem ali para baixar, são vários livros que estão lá. Muito obrigado, bom fim de semana a todos.